A contaminação cruzada também pode acontecer dentro das nossas casas. De que maneira? Quando nós utilizamos a mesma faca para cortar um pão com glúten e cortar um pão sem glúten. Quando nós utilizamos o mesmo forno para assar ambas as preparações, com e sem glúten. Quando nós utilizamos a batedeira, o liquidificador, um bowl, uma tigela, um prato, um talher, uma panela, formas. Então quando nós compartilhamos utensílios, para nós que temos restrições ao glúten, nós temos a contaminação cruzada por glúten nesses utensílios. Por isso é muito importante que se você tem essa restrição ao glúten, você tenha utensílios exclusivos. Que não foram utilizados para a preparação com glúten anteriormente. Porque o glúten, ele pode estar em ranhuras, por exemplo, você tem uma forma que tem um risquinho, que você passou a faca e ficou com risco. Que é um pouco mais velha, então ela já está um pouquinho usada. Uma panela da mesma maneira, se ela tem ranhuras, fissuras, o glúten vai se acumular nessas ranhuras e vai ser impossível de ser retirado. Por isso, quando você fizer a sua preparação dentro dessa panela, dentro dessa forma, o seu produto vai ter contaminação cruzada e você pode passar mal por causa disso. Música Música Música